Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo aqui falando sobre o concurso da Prefeitura de Odápolis, Mato Grosso do Sul, com mais de 100 vagas. Então, profissionais admitindo contarão com salários mensais de até um pouco mais de 15 mil reais. Então, no estado do Mato Grosso do Sul, a Prefeitura de Odápolis, por meio da organizadora IPP, que anuncia a abertura de mais um concurso. Inclusive, já tem até a retificação, tá legal? Então, a retificação é quanto ao cargo de motorista de ambulância, bem como o conteúdo programático para alguns cargos. Então, acessa lá, tá bom? Bom, gente, são diversas oportunidades, diversos cargos. Então, vale a pena participar, tudo bem? Dou destaque aqui ao cargo de auxiliar de serviços gerais, são sete vagas. Merendeira também, né? Eu sei que quer fazer para merendeira também, vale a pena. Tem aqui para pedreiro também, né? Temos aqui assistente de administração, são sete vagas. Tá topo, pessoal. Oportunidade muito boa. Vale a pena participar. Professor também, tem diversas oportunidades aqui. Então, confira na íntegra. Para participar, né? É necessário você possuir os requisitos exigidos em edital. Além disso, você vai ter que se inscrever no site da banca organizadora. Tem a questão da taxa de inscrição. E você também vai ser submetido ou submetido à prova objetiva de caráter classificatório. Tá legal? É, caráter eliminatório também. Ele pode marcar bobeira. Vale a pena participar. Acessa o site da banca organizadora para maiores detalhes. Já temos aí apostilas, videoaulas para download, para você estudar agora mesmo. Com qualidade, conseguiu passar a função da aprovação. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Eu fui.